Nós estamos voltando aqui agora no Acontecência e a gente está tratando um tema super bacana. Velha é a vovozinha. Isso eu já te digo porque até agora eu vou te dizer o seguinte, de tudo que a gente já conversou, as nossas vovozinhas, elas estão dando baile em muita gente jovem. Só que tem uma questão que ainda é um pouco tabu e agora os nossos queridos aqui vão nos ajudar a desvendar essa engrenagem que tem a ver com sexo, com sexualidade, como que essa melhoridade atende essas questões agora. Lelá, queria ouvir de você, se isso, toda essa questão sexual, se isso muda nessa terceira idade, nessa melhoridade e como é que os homens e as mulheres estão lidando com isso hoje? Então, isso muda sim. Hoje, como falamos já, as pessoas têm reivindicado o seu direito, têm exercido mais a sexualidade até na terceira idade, vou colocar até porque antigamente era envelheceu, vamos preparar para o envelhecimento e morre a mulher ou esse homem lá dentro. E hoje não, hoje as pessoas ficam viúvas e reencontram outros parceiros, mas ainda, Larissa, tem a limitação muitas vezes dos filhos, né? Então, para os filhos que não permitem, os netos. Então, tem essa questão, mas tem uma outra questão biológica importante da gente trazer que com o envelhecer, a mulher ela vai ter a questão da menopausa, às vezes lá da libido que dá uma caída, dessa secura vaginal, o homem que tem um desejo, mas não tem uma ereção tão boa, mas que tudo isso hoje a medicina trata, né? Desde a parte médica até a fisioterapia que existe para essa região e uma coisa bonita que está acontecendo, hoje tem os bailes da terceira idade, né? Hoje tem as possibilidades de se falar desse tema que antigamente não falava de sexualidade, principalmente na terceira idade. Porque era um tabu, né? Era um grande tabu e eu tenho uma história para compartilhar rápido com vocês, porque além de sexóloga e de sinalista, eu sou fisioterapeuta e eu fui atender uma senhora que tinha incontinência urinária, a parte que eu faço é só essa do asfalopélvico, do períneo, que tem a ver com a sexualidade e ela falou, minha filha, além de tratar a incontinência urinária, é o que você mais me possibilitou a sentir o prazer. Porque nessas décadas, né? Se formos conversar com a Deinha mais intimamente, com a minha avó, né? Até com a minha mãe, não era permitida a mulher se tocar. Não era, exatamente. A mulher era feita para procriar e hoje essa terceira idade, elas estão reaprendendo na terceira idade que é ok, que é possível se tocar. E eu faço um convite para você que está nos ouvindo, na hora de pôr e tomar banho hoje, se toque lá embaixo do chuveiro. Ver o quão gostoso é, quão importante é você conhecer o seu corpo e se permitir a viver, talvez, esse prazer, né? Essa sexualidade na terceira idade. Tem muita gente que chega na terceira idade, Larissa, que nunca teve orgasmo. E simplesmente desliga, né, Lélia? Desliga. Desliga. E é possível, sim. Você não precisa ter um novo parceiro. Às vezes você está viúva, está bem, ok, feliz. Mas você pode, sim, conhecer o seu corpo, fazer com que esses hormônios funcionem. Enquanto esses hormônios estão funcionando, você vai combater uma depressão, vai querer estar socialmente. Então, é importante, sim, cuidar da sexualidade na terceira idade. É uma forma, agradeço muito você trazer esse tema, de trazer isso para as salas de estar, para que os netos respeitem mais seus avós e para que você, filho, não coloque lá a sua mãe ou seu pai tão querido num quadradinho na sala, mas permita que ele saia, namore, veja de gente. Tenha vivência. Isso é sexualidade. Eu não preciso estar tendo uma relação sexual com alguém. Foi isso que a gente conversou. É sair para o mundo e ser olhada, estar vivo, sentir que é desejada, como a Dainha bem colocou, só de alguém ir lá e curtir a foto, isso é sexualidade, gente. Então, vamos sair um pouco desse quadradinho, dessa sexualidade binária e permitir, sim, que os nossos avós vivam plenamente, inclusive, da sexualidade na terceira idade. E querendo ou não, a gente precisa fazer um paralelo, porque a sexualidade, a gente pensa em prazer, né? E sexo puro. Mas, na realidade, não é isso. É buscar essa sexualidade, buscar esse prazer, ele está na nossa cabeça. E aí, a gente acaba caindo naquilo da idade de novo. E a sexualidade, muitas vezes, eu atendo alguns casais da terceira idade, que eles falam, não, não, não queremos sexo. Mas, o que é da sexualidade? É o poder estar com alguém e ir jantar, viajar, é dormir abraçadinho, é poder apresentar, às vezes, para esse neto e para essa família, que ela tem alguém, tem um companheiro e uma companheira. Isso é sexualidade também. Inclusive, Lelá, doutor Cantídio, essa experiência, né, da melhor idade, da terceira idade, passar isso para o seu neto, para o seu bisneto, no caso da Dainha, é muito bom. Porque é o exemplo, né? Não que a gente vá viver o mundo doriana, o mundo perfeito, o mundo, né? Não. Mas, é a experiência positiva que a gente está passando para aquela geração que está vindo atrás da gente. Eu tenho uma parte. Quando meu fãzinho morreu, foi uma grande falta e tudo. E os meus filhos, eu tinha 66 anos, meus filhos disseram, mãe, olha, não fica, o amor do papai, você não vai ter outro igual. É impossível que você ache alguém para amar você como o papai amou, porque eu fui amada demais. Mas, você devia arranjar um namorado, uma companhia, alguém para sair com você e tudo. E, acontece que eu não tive esse namorado. Mas, eu tive a oportunidade de fazer o teatro. Eu acho que isso é uma coisa que completa a gente, você ter companhia, pessoas que amem você. É, estar junto. Que não precisa ter exatamente só a parte sexual, mas você ser amada por pessoas, conviver com outras pessoas, você se sentir viva. Eu acho isso demais. São vários tipos de prazer. Exatamente. Agora, doutor Cantídio, trazendo para o prazer sexual mesmo, para a questão de libido e tudo isso mais, o que acontece no corpo, porque tem essas quedas abruptas de hormônios e tudo isso. Como que a gente pode ajudar o nosso telespectador? Bem, veja bem, a questão puramente biológica, a mulher, já dos 35 aos 45, já vive uma fase de climatério pré-menopausa. Onde já há uma queda de hormônio, está certo? O estrógeno, que é o hormônio feminino. E em torno de 45, 50, varia de mulher para mulher, aí ocorre a menopausa, que é uma queda acentuada, uma atrofia ovariana e uma queda acentuada dos hormônios. Na mulher, como tudo na mulher é muito mais cíclico do que no homem, desde a primeira menstruação até a gravidez, o ciclo menstrual que é mensal, etc. Então, essa menopausa se acompanha de fenômenos importantes, também variando de mulher para mulher. Vai desde o calorão, o famoso fogacho, que as mulheres reclamam, que levanta pano, bota baixa de sol, etc. As mulheres ficam... Banho frio. É, é. Muito bem. O fogacho, existe o ensecamento vaginal, maior menogral, existe a osteoporose associada, maior risco cardíaco-vascular, ansiedade, depressão. Tudo isso variando de mulher para mulher, porque tem mulheres que praticamente só sabem que são na menopausa, porque de fato elas pararam de menstruar. Com certeza. São muito pouco sintomáticas. Tem outras coitadas que realmente são um verdadeiro livro, né? Muito bem. Então, qualquer que seja ela, sempre há uma possibilidade de se intervir. Hoje, assim, também eu não falei da libido, né? Na primeira fase da menopausa, também são regras gerais que também não se aplicam universalmente. Na primeira fase da menopausa, a menopausa imediata, a mulher pode ter uma queda de libido que pode ser recuperada posteriormente. Tá certo? Agora, de qualquer maneira, existe uma possibilidade de intervenção que vai dentro da atividade física, tá certo? Uma alimentação adequada, até a reposição hormonal quando possível, quando indicada e quando não contraindicada. Tá certo? Feita por profissionais habilitados, né? Tá certo? Existe também, não só os hormônios sintéticos, existe também a possibilidade de fitohormônios, só hormônios de vindos de vegetais e tal. E também a questão psicológica, é muito importante que a mulher se enclausura nela. As pessoas procuram fazer papéis já pré-estabelecidos. Então, no passado, a mulher encarava, com certidade, ela encarava, ela tinha a cultura de se enquadrar, agora eu estou na menopausa. E havia aquela tradição do homem, eu me lembro quando era... Adotava, né, a menopausa para ela, como uma filha, praticamente, né? Mas eu estou falando de uma questão mais interessante. Havia, quando eu era adolescente, quando eu ouvia falar nisso, o homem chegava aos 50 e ele dizia, vou trocar minha mulher de 50 por 2 de 25. E isso era meio que, entre aspas, aceito na sociedade. Hoje a gente já não ouve mais tanto isso. É, hoje a gente não ouve mais tanto. Até porque as mulheres se cuidam e evitam que ele continue como esposo mais plenamente do que no passado. Está mais fácil a mulher trocar do que o homem trocar. Isso é verdade. Então, hoje as mulheres vão à luta, está certo? Vão à luta, elas usam essas possibilidades de intervenção terapêutica dos profissionais, não só dos médicos, mas também dos outros, a sexóloga, a psicóloga, enfim, e os outros profissionais que podem estar lutando a favor disso. E volta novamente àquela questão. As pessoas, não só as mulheres, mas têm a idade cronológica contra a qual não podemos fazer nada. A gente não pode editar. Se você tem no cartório, falsificar a sua idade. Se você tem 70, é 70. É 70. Se você tem 80, é 80. Enfim, agora, a idade biológica, você pode contribuir muito com essa idade biológica. Desde uma atividade física já precoce, de diferentes idades. Hoje, inclusive, eu faço academia, onde tem bastante pessoas da terceira idade. E, assim, várias academias hoje possibilitam isso. Eu até indico para todas as pessoas, em qualquer idade, quaisquer que sejam as doenças que elas tenham, inclusive, que elas façam, a não ser que seja absolutamente contraindicado tais e tais exercícios. Isso é uma arma para a terceira idade, para você ter uma boa terceira idade. O que, de fato, você pode fazer, não só do ponto de vista sexual, mas de todos os outros pontos de vista, é você formar o capital de saúde, você se cuidar, como a colega falou ali, que as pessoas poderiam investir também no cuidado. É quase que você, ao viver em idades anteriores, você vai se preparando para a terceira idade, porque ela vai chegar mesmo, a menos que a pessoa se vá antes, né? Que é a outra opção, tá certo? É fato, mas se a gente se organizar antes, fica mais fácil. E, realmente, a parte sexual tem a ver com equipamento, de fato, tem a ver também com a sexualidade menos estrita, que seria a pensar no ato sexual, mas a sexualidade de vivência, de ter o parceiro, a parceira, enfim, tá certo? Então, eu acho que isso tudo pode ser preparado, pode ser compensado também com a intervenção de profissionais, enfim, de meios, de comunicação, etc. Eu tenho uma historinha de amor bem pequenininha. Pronto. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, ficou viúva um pouco depois de mim, nós sempre tivemos a vida assim, os dois casais, muito pertinho. E ela mudou, morava na Flórida, deve estar morando, não sei bem aonde, perto dos filhos, numa casa de repouso, mas daquelas, estilo Estados Unidos, é um prédio e tal. E ela tem como um apartamento para ela. E ela conheceu um idoso, ela tem 81 e 2, ela está aqui no Brasil agora, vai assistir sábado. E ela tem um namorado na casa de repouso com 95, por aí. Nossa! Os dois se amam, ela está vivendo uma história de amor. Que nunca viveu, talvez, antes. Pois é. Ela está se permitindo, inclusive. Com certeza. Ela liga para mim e fala, Ai, Andréia, olha, eu estou vivendo uma história de amor, eu nunca pensei que eu fosse nessa idade, tal, 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 tal. E vive uma história de amor com 80 e tantos anos e ele não viveu. E ele 95. Pois é. Mas traz o que a Larissa falou, né? As pessoas falam, não posso mais usar esse cabelo, essa roupa, ou aquele amor, né? Já não se permite mais. Já não se permite. A gente tem que se permitir até o último suspiro de vida. Eu queria complementar o que o doutor colocou, que assim, eu vejo isso muito na prática clínica, que a independência psíquica também vem na independência econômica. Por que as mulheres hoje não aceitam mais serem trocadas e até quando não gostam mais ou não suportam, aquela vela, elas trocam. Porque elas estão no mercado de trabalho, porque elas já têm mais apoio social, né? Antigamente era assim, aquela mulher largada, não podia nem voltar para a casa dos pais. Era um estigma. Era um estigma. Era um estigma e hoje não, hoje a mulher tem social, independência, né? Em qualquer idade. É mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para a Fabrícia. É o seguinte, Fabrícia, me diz a importância emocional da sexualidade em homens e mulheres da melhor idade. Ok. Ah, mas espera aí. A gente vai ter que fazer aquele break agora. Fica com a gente, porque na volta do break, a Fabrícia vai responder essa pergunta e muitas outras. Não perde a acontecência, porque aqui, aqui a gente vai a fundo na essência do acontecimento.